Pedro, let's play! Ok! My precious! My precious! What's up? Hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo de cartinha Pokémon. E olha aqui, ó. Tem uma mofa. Passou. Passou. E olha aqui, ó. Ó, 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 ó. Hoje eu estou especialmente curiosa, porque dessa caixa que comprou, dessa box, já tirou três especiais. Então eu estou especialmente curiosa pra ver o que que tem aí. Olha, não sei, não sei, mas eu não sei, mas quero saber. Não é, eu não sei, nem quero saber. Não sei, quero saber muito. Porque às vezes em uma box daquela vem três especiais. Então. E você nas primeiras ali já tirou três? Será? Eve. Nossa, que fofinho. Shinx. Chalmett. Sidney. Sidney, Scassion, Merchit. Glissem. E Energia. Bem, próximo. Ah tá, tá ao contrário, aqui. É que, assim, não parece a forma correta? Por causa da ilustração, né? É, só que, ó, é aqui. É que ele tá dando uma voltinha. Bem bonita a arte desse pacote do Bob do Fugão. É, do Mew, Vimex. Caterby. Mourbeekle. Eve. Excadrill. Gorbis. Ó, nunca tirei essa carta. Ih, Energia. Esse Pokémon aqui é novo pra mim. Vai pras... Nunca vi. Ah, vai pras preferidas? Não. Você achou diferente? Pantion. Ó, que arte. Tipo, o filósofo, né? O filhomiano, pro pôr do sol, assim. E agora o Macadill Geller. Indy. Electric. Dance Purse. Mudkip. Muito bem. E o próximo? Mew de Geller. Gossiflér. Pampur. Grampo. Gramp. Grappiplock. Nossa Senhora. Jiggersby. E Slavon. Máximo Pagajinho. Sim. Robby. Dill Pider. Meow. Sino de Despedida. Linum de Galar E Wigglytuff de Lã Olha aqui que legal, certo? É assim Tá aqui Genesect Drillboard Bunnelby Mudkeep Substituidor cruzado Croconel E Scientist Carch Próximo Nossa, será que você já tirou todas as cartas especiais? Ainda tem a gente, deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5 5 aqui comigo Aí ó, só foi você falar Será que ele tirou todas as especiais? Não, claro que não Vamos lá Shelter Claro que não Voltorb Danseid A gente já tá vendo o Double Yeah, yeah, yeah Deixa eu ver É tipo Lutador Qual a primeira letra? É Machump? Será? Não, não vai ser É Lucario Será? É o Lucario! Olha só que bonito Olha só que bonito O Lucario é muito bonito, né? Muito E essa carta e essa arte Olha Estão lindíssimas Não sei se é feita Tá dando um Kamehameha aqui ainda É o Kamehameha Muito Não tem sleeve aqui Mas você deixa ali em cima, né? Se a gente chegou Não, só foi você falar Será que tirou todas? Gente, foi só eu falar Não, agora será Porque na bosta Já foram quatro especiais Nossa Olha Então Vamos continuar Tem quatro pacotinhos aqui comigo E ainda tem outro vídeo pra fazer Onyx Bora lá Shadow A tartaruga rabugenta A vida é bela A vida é bela Não fica assim Rodolf Na questão Bliskor E Zorua A antilunção do Zoroarp Mais um Genesex Tão satisfatório Você abrir Nesses pacotinhos É Vai fazer a S.M.R. Né? É A S.M.R. Skiri Parinx Olha Tem uma fia Assim Desse pokémon Que esse pokémon É junto Sabe Esse aqui É o pokémon O falinx Ah eles são todos Shadow É um único Grudado em vários Aham Quer dizer Todos esses Transformam ele Em falinx Tipo É Não sei se Se unem Eles se unem Eles são assim São separados Mas eles são únicos Não Eles são assim Consciência coletiva Não Eles são assim Uns somos nós Não Eles são assim Uns somos nós Não Eles são assim Separados Sim 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 Meloeta Esse pokémon É É lendário É É Tem um pokémon Go Tem uma missão Pra pegar ele E ela parece um palco E cantando E a gente tem que Capturar Com uma pokébola Especial E energia Muito bem Antes Penúltimo Pacotinho Bolson Kiofen Ó Parece que tá levantando uma montanha Não parece? Ó Sim Como que você faz? Sim Liga Slugma Nossa Ó Bonito Uma lava Né Luvas esponjosas Frozmoth E Blissei Isso aí devia ser tipo um fado Não devia? É Ela parece mesmo Penúltima Depois vamos parar Um Vamos ver Vou ler de cabeça pra baixo Chance Olhem Acertei Próximo Zigzagum de Galar Acertei Monkey Acertei Passe de batalha Vip Caraca Graveler Ai meu deus Ai meu deus Ai meu deus Tá caindo tudo Caindo tudo E More Graham More Graham? É More Graham More Graham Ela é Ele é É E último Pacotinho Vamos lá Que é do Gengar Clé 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 Cri Pensei Que nem Lu Ó Victini Que que nem Eu coloquei aqui Toxic Você separou algumas de gosto pessoal E energia Aham Tá tudo Quais são as de gosto pessoal Que vão pra pasta Né Du Aqui ó Victini Sim Sim Muito bem E veio uma Nossa Olha esse Tinho Que bonito Bem bonito Estão voando né Agora que eu fiquei mais curiosa ainda Para as outras cartas da caixa Verdade Ó Porque é quatro Se veio uma Agora eu acho que dá mais um Eu acho que tem mais um Que nossa senhora Tá muito boa Né Sim Essa box Tá muito boa Já vieram quatro Que expectativa Muito expectativa Sim Então Vou falar estilo Sim Tá Então espero que tenha gostado Se você gostou Dá um like E Tchau Estourou o sotaque Português Aí né Não é que eu sei É em português Que é do Cristiano Né Ronaldo Cristiano Ronaldo Ah tá certo Então Tchau Não Tchau 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 Tchau